RKA4JL Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós iremos conhecer os principais observatórios do mundo. Olhem só essa linda fotografia do céu e da lua. Já imaginou como seria legal poder observar o céu e entender o que você está olhando? Sabe que isso é possível nos observatórios. Observatórios astronômicos são locais utilizados para observação e estudo de eventos terrestres e celestes, utilizados pela astronomia, climatologia e geologia, por exemplo. Então, observatórios são grandes centros, repletos de tecnologia e equipamentos, que são utilizados para observação e estudo de diversos fenômenos terrestres e celestes que acontecem. Estes centros costumam ser instalados em locais bem altos, com pouca luminosidade artificial e poluição, porque esses fatores podem atrapalhar uma boa visualização do céu. Além disso, os centros de observação possuem diversos equipamentos de alta tecnologia, como grandes telescópios como esse que a gente está vendo nessa animação, para poder enxergar e estudar os planetas, os asteroides, estrelas, galáxias, sistemas planetários e muito mais. E o mais legal é que a gente pode visitar estes observatórios, pois eles são abertos ao público. Vamos conhecer, então, os principais observatórios do mundo. No Brasil, nós temos um observatório muito legal que fica no Rio de Janeiro. O nome dele é Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Esse observatório foi criado por decreto por Dom Pedro I, em 1827. Mas a gente tem observatórios astronômicos no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Espírito Santo, entre outros estados brasileiros. O Observatório ALMA, que fica no Chile, ele é um dos observatórios com a maior rede de telescópios no mundo e está localizado no deserto do Atacama. Então, você imagina que legal um observatório astronômico no meio de um deserto. Deve ser muito interessante. Nessa foto aqui, nós estamos vendo que ele quase não sofre influência da poluição nem da luz artificial. A gente está vendo um céu muito bonito e estrelado nesse observatório. Outro observatório muito interessante é o Observatório ANPIMPA, que foi criado na Argentina em 1985, na época, para observar o cometa Halley. E ele está em funcionamento até hoje. O Observatório Moff-John, situado na Nova Zelândia, ele se encontra a mais de mil metros de altitude. E ele costuma ter, o local que está instalado esse observatório, ele tem longos períodos sem chuva e de céu limpo. Então, o que facilita bastante a visualização do céu. Então, ele é um observatório muito interessante. Outro observatório muito legal é o Observatório Siding Spring, que fica na Austrália e ele possui o Telescópio Anglo-Australian Telescope, que possui quase 4 metros de diâmetro e fica dentro de uma galeria aberta à visitação, que possui passeios com guia local. Um outro observatório muito interessante é o Observatório Griffith, que fica nos Estados Unidos da América. Ele foi inaugurado em 1935 e ele foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial para treinar os pilotos com a navegação astronômica. Em 1960, esse mesmo observatório treinou os astronautas do programa espacial Apolo e ele já apareceu até em filmes. Ele é um observatório super famoso. E, por fim, temos um outro exemplo que é o Observatório Europeu do Sul. Esse observatório é financiado por uma organização constituída por 14 países europeus e ele foi fundado em 1962. Ele é um observatório muito grande. Bom, por hoje é só. Então, hoje nós aprendemos o que são e para que servem os observatórios astronômicos. E também vimos diversos exemplos de observatórios em todo o mundo. Bons estudos e até a próxima!